Boa tarde. Hoje é segunda-feira. Vim mostrar os porquinhos que a leitura mimosa ganhou ontem. Eu não tive como gravar o vídeo ontem, porque eu tava com até um latinha na praia. Ela só teve sete filhinhos. Estão todos espertinhos. Você que gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve pra me ajudar. E agradeço a todos vocês. Assiste o canal também. Outros vídeos aí. Obrigada e Deus abençoe a todos.